Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, dos reciclos 9 a 12. Quando você localiza o texto, eu quero fazer uma breve recapitulação. Nesse mês, enfatizamos Cristo como nossa redenção. Então, no primeiro domingo de abril, falamos a respeito do propósito da regeneração. O apóstolo Pedro diz, regenerados para uma viva esperança, para a salvação que há de se manifestar. E se você perdeu algumas dessas mensagens, particularmente, eu gostaria de te encorajar. A gente vem meio que construindo, montando junto um quebra-cabeça, montando uma visão geral, não apenas do que é a salvação, mas principalmente da nossa resposta, a resposta que devemos ao Senhor e a salvação que temos recebido. No segundo domingo, nós falamos a respeito de não mais olhar atrás, que o nosso posicionamento de seguir a Cristo deve ser de uma firme e inegociável, irreversível decisão. No domingo passado, falamos a respeito do maior pecado, que virar as costas para o Senhor depois de tê-lo conhecido é um pecado ainda mais grave, maior, de acordo com a Bíblia, do que aqueles que não corresponderam por não terem conhecido. E hoje eu quero encerrar essa temática do mês com a mensagem que eu vou intitular de coisas que acompanham a salvação. Então nós vamos usar como texto base em Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 até o 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim, Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém. Bom, a partir desse texto, que na versão que eu estou lendo diz coisas relacionadas com a salvação, ele diz, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. A Almeida atualizada, a versão mais clássica, ela diz coisas pertencentes à salvação. A NVI optou na tradução por coisas próprias à tradução, mas as versões mais antigas de Almeida, corrigida, revisada, corrigida e fiel, todas elas apresentam a frase, coisas que acompanham a salvação. E talvez por ter decorado o texto neste tipo de versão, para mim, é até difícil usar uma outra ainda que seja muito próximo o significado. E eu quero tomar, justamente baseado nessa versão revisada de Almeida, a frase, coisas que acompanham a salvação, como o tema, como o trilho da minha mensagem de hoje. Depois de falar de que além da salvação há coisas que as acompanham, eu quero construir uma ideia muito específica, até porque só a frase, coisas que acompanham a salvação, ela acaba ficando muito genérica. Uma vida de santificação progressiva, de devocional, de oração, de comunhão com Deus, tudo aquilo que nos aguarda depois de termos passado pela porta, enquanto seguimos o caminho em direção ao nosso alvo, ao nosso destino, poderia ser chamado de coisas que acompanham a salvação. Mas o autor, ao construir aqui a ideia e o raciocínio nessa carta aos hebreus, ele começa o versículo 10 dizendo assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A primeira palavrinha, porque, é uma palavra de ligação entre a afirmação que foi feita antes e a declaração que vem depois. Obviamente, uma conexão foi criada e ele está dizendo de coisas que acompanham a salvação e ele foca tanto o trabalho como o serviço. Então, embora muitas coisas poderiam ser classificadas, a gente poderia fazer uma série aqui longa, intitulada Coisas que Acompanham a Salvação, poderia escrever um livro sobre isso, mas como ele deu ênfase específica a trabalho e serviço, eu também quero dar essa ênfase. Então, o meu primeiro ponto nessa mensagem é destacar a ideia do serviço como uma consequência, não uma necessidade da salvação. Em segundo lugar, eu quero pegar as palavras dos versículos 11 e 12, quando ele contrasta empenho ou dependendo da versão diligência, que significa dedicação, e do outro lado quando ele fala para que não nos tornemos preguiçosos. as outras versões usam indolentes, alguém moroso. E eu quero discutir o nível da nossa dedicação na prática do serviço, para em terceiro e último lugar destacar o fato de que ao dizer Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, ele está explorando um elemento que precisa sempre ser considerado, quando falamos da teologia, do serviço, das obras, que é a questão das recompensas. Agora, eu acredito que a melhor forma de começarmos essa construção, dando destaque em primeiro lugar, da importância do trabalho, do serviço na vida cristã, eu muitas vezes tenho dito que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de serviço. acredito que por diversas perspectivas, muitas vezes não apenas do ensino, eu diria que em outros casos é a falta de ensino, em outros nós, de alguma forma, prejudicamos a nossa ótica na leitura bíblica de acordo com o background, a experiência anterior à nossa conversão. Então, por exemplo, quem teve, e grande parte do Brasil viveu essa realidade, uma formação dentro do catolicismo, durante muito tempo relacionou a salvação com obras. E a palavra de Deus é muito clara, eu gostaria que você, inclusive, abrisse em Efésios capítulo 2 e me acompanhasse, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a declaração a respeito de fé, esse foi um dos principais textos destacados durante a reforma protestante, há mais de 500 anos atrás. Muitas vozes se levantaram, mas talvez um dos maiores ícones da reforma foi Martinho Lutero e um dos pontos principais, onde ele bate contra a igreja romana, é dizer, nós fizemos das obras um caminho para a salvação, quando a palavra de Deus é totalmente contrária a isso. E o texto mais usado, citado por Paulo, é esse, citado por Lutero, é esse de Paulo, de Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto, sabido de cor pela maioria dos cristãos, tem muitas vezes se tornado, não apenas que deveria ter trazido um conserto, nos trazido a um lugar que eu poderia chamar de um ponto de equilíbrio, ele se tornou uma desculpa para que nós saíssemos de um extremo, salvação por obras, a Bíblia diz, não vem de obras, é pela graça e mediante a fé, mas nós saímos do extremo de acreditar que as obras tinham um papel em nos levar à salvação, para o outro, onde nós fizemos das obras algo completamente desnecessário dentro do cristianismo. Alguns justamente por isso, bom, se a salvação não é pelas obras, então elas não são importantes. Outros vieram de um background do espiritismo, onde acreditavam que as boas obras eram necessárias para o seu aperfeiçoamento, para evitar ou diminuir o karma e de repente você diz, não, eu não preciso disso como aperfeiçoamento. Mas o que acabamos ignorando é que a palavra de Deus é muito clara sobre o propósito da salvação. E o versículo 10, porque a gente cita o versículo 8 e 9 assim, com o peito estufado, batendo ali dizendo, não existe salvação por obras e é verdade, mas o versículo 10 não pode ser ignorado, ele vem na sequência. No versículo 10, depois dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Paulo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então se é justo por um lado dizer que não somos salvos pelas obras, também é justo dizer que fomos salvos para as boas obras. Ou seja, as boas obras não são um elemento, um requisito, um elemento necessário para ser salvo, mas deveriam ser uma consequência na vida de todos aqueles que são salvos. Ninguém precisa da prática de boas obras para passar pela porta da salvação, mas ao se trilhar o caminho que nos conduz a esse alvo, que é a plena salvação na sua manifestação futura que temos destacado ao longo de todo o mês, nós precisamos entender que as obras são um elemento importante e necessário. Então, ao considerarmos isso, acredito que o ponto de partir da reflexão é que Deus preparou de antemão, não apenas antes da minha e da sua conversão, antes da nossa existência, Deus tinha um plano e um projeto para que nós praticássemos as boas obras. E Ele não apenas está dizendo isso, mas Ele mostra, obviamente, que o propósito da salvação não é apenas aquele dia final, onde ela terá sido completamente consumada e que nós usufruiremos da plena comunhão com Deus, mas que ao longo desse trajeto, até que cheguemos lá, nós possamos ter uma vida cristã pavimentada por boas obras. As boas obras, elas também, assim como coisas que acompanham a salvação, têm um significado e uma aplicação muito ampla. E eu quero concentrar de maneira muito específica a questão que é destacada aqui nesse texto de Hebreus, quando Ele fala não só do trabalho que eles fizeram, mas de terem servido e ainda estarem servindo aos santos. Então, hoje, dentro desse contexto, eu quero dar uma atenção, uma ênfase especial à questão do serviço cristão. Embora, repito, obras não se limitem a isso. A maioria de nós, quando ouve a expressão boas obras, nós acabamos pensando quase que única e exclusivamente em caridade. Isso também precisa ser parte da nossa prática cristã e talvez mereça uma administração específica num outro momento. Mas hoje eu quero dar destaque a essa questão do serviço, não apenas como se fosse um item opcional na vida cristã, mas nós precisamos entender que é o propósito. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Essas obras da fé, como diz Tiago, quando o apóstolo Paulo e durante muitos anos estudiosos tiveram dificuldade em harmonizar as declarações de Paulo e Tiago. Paulo estava dizendo, não existe salvação que venha por meio das obras. E Tiago dizia, me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. E muitos diziam, eles estão se contradizendo. Não, um está falando sobre salvação, o outro está falando sobre vida cristã. Um fala que as obras não são necessárias para se passar pela porta. O outro mostra que elas são importantes no caminho, o que Paulo no versículo 10 também diz. Mas quando Tiago está falando das obras da fé, nós também precisamos entender que ele não focou serviço. Ali a coisa está bem abrangente. Então ao citar Abraão, ao citar Raabe no capítulo 2, Tiago, ele não está falando necessariamente do serviço, a ênfase que eu vou dar aqui. Mas está falando de pessoas que de acordo com a fé que tinham, o seu comportamento foi coerente com essa fé. É por isso que muitas vezes me aborreço de pessoas falando dessa passagem pela porta, que ela não envolve nenhum tipo de obra, é simplesmente fé na graça. Elas começam a pegar uma vida cristã baseada numa fé que não se evidencia por nenhum tipo de obra. A obediência, por exemplo, é uma obra da fé. Como a confissão, Romanos 10 diz, se no teu coração creres e com a boca confessares, a fé que está ali internalizada no coração precisa ser externalizada por meio da confissão. Da mesma forma, a fé do coração precisa ser externada através de um comportamento, de atitudes. Então o Senhor Jesus nos ensinou não apenas a reconhecer a obra de salvação que Ele proporciona, mas o senhorio que Ele quer assumir sobre a nossa vida. Como que eu creio que Jesus é Senhor, mas não o obedeço? Então essa obediência é uma expressão de fé. Mas estabelecido esse panorama geral, vou voltar na questão do serviço e eu quero destacar isso como parte do propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma declaração que tem se tornado aqui o nosso mote na comunidade alcance, alcançados para alcançar. Aliás, foi daí inclusive que saiu o nome da igreja. Ele diz, Filipenses 3, 12, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa palavra aqui nessa versão que estou lendo traduzido conquistar, em várias versões foi traduzida como alcançar. O significado dela é muito abrangente. Essa palavra no original grego é catalambano. E, de acordo com os estudiosos, significa obter, tornar próprio, dominar ao ponto de incorporar como seu, alcançar, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se-de, tomar posse-de, capturar. Tudo isso indica uma responsabilidade que é nossa e não de Deus. Eu tenho que alcançar, conquistar, me apoderar daquilo para o qual fui alcançado, conquistado da parte do próprio Senhor. Ou seja, Deus nos alcançou, não apenas para nos proporcionar uma vida cristã egoísta centrada em nós mesmos, mas Ele nos alcançou com o propósito de que nós também alcançássemos aquilo que Ele preparou de antemão, inclusive as boas obras nas quais nós devemos andar. Então, eu acho que o ponto de partida é reconhecer que isso é parte do cristianismo, não é item opcional. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. É um pecado de negligência, é um pecado de omissão, em alguns casos de deliberada desobediência. Eu brinco que a grande comissão de Cristo tem sido interpretada por muitos cristãos, como se fosse a grande sugestão, quase como se fosse um hashtag fica a dica, se você puder me ajudar, propagar o evangelho bem, senão eu vou entender sua vida corrida e o fato de você ter propósitos mais importantes do que o meu reino que deveria estar em primeiro lugar. E nós criamos desculpas para não viver aquilo que é essencial como consequência, repito, não como requisito para a salvação. E a partir desse texto, para mim é muito evidente que para nós que temos recebido a salvação em Cristo Jesus, as boas obras, especificamente dentro delas o serviço cristão, aqui ele não fala nem só de se pregar o evangelho, aquele que precisa de salvação. É lógico que essas pessoas depois de ganho precisam de acompanhamento, precisam de discipulado. O serviço cristão diz respeito a toda extensão de cuidado, de ajuda para que possa haver crescimento espiritual. Isso não é algo que apenas alguns poucos líderes deveriam fazer por outras pessoas. A Bíblia fala, essa classificação de serviço entra nas mutualidades, naquilo que nós devemos fazer uns aos outros. Orar e uns pelos outros. Se você ler o Novo Testamento destacando só esses mandamentos recíprocos uns aos outros, é impressionante. Sujeitar-vos uns aos outros. Orar e uns pelos outros. Suportar-vos uns aos outros. Então, o autor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, mas devemos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. O mesmo livro de Hebreus fala anteriormente que nós devemos admoestar-nos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Em todas essas aplicações nós vemos gente se dispondo ao serviço, apoiar e ajudar os seus irmãos a crescerem espiritualmente. O cristianismo não é uma carreira solo a ser vivida, é eu e Deus e mais ninguém. Você tem responsabilidades individuais perante Deus. A salvação é individual na maneira de se abraçá-la, mas na forma de se vivê-la, de se praticá-la. Ela não é um elemento meramente que possa ser classificado como individual, mas é uma prática coletiva, é uma prática social. A segunda coisa que eu vejo nesse texto ser destacada, além da importância desse peso da salvação ser transbordada ao longo do caminho por meio das obras, nós estamos de olho em algo que ainda não se cumpriu plenamente. Paulo escreve em Romanos 8, diz, na esperança fomos salvos. A salvação pode ser conjugada no tempo passado, fomos salvos, no tempo presente, mas também no tempo futuro, porque a gente lê isso na Bíblia, seremos salvos. Enquanto, como diz 1 Pedro 1,9, nós estamos aguardando o objetivo final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Nós devemos seguir por esse caminho em direção ao alvo, transbordando boas obras. Segundo lugar, segunda coisa que eu vejo nesse texto, dentro dessa ideia do serviço e das coisas que são relacionadas com a salvação, que acompanham a salvação, é o destaque que ele dá nos versículos 11 e 12. Ele diz assim, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Outras versões dizem diligência, que já destaquei anteriormente, significa dedicação. E no versículo 12, ele diz, para que vocês não se tornem preguiçosos. Outras versões usam o termo indolentes, são sinônimos. Mas o que eu queria destacar aqui, como algo que eu acredito que realmente é curioso e merece a nossa atenção, é o significado dessas palavras que foram usadas aqui no texto original. A palavra que foi aqui traduzida como empenho ou diligência, dependendo da tradução, ela no original grego, a palavra espoude, significa afobação, compresse. Ela, embora também seja traduzida como diligência, ela tem a idade de ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo. Essa ideia de afobação e de pressa, não uma ansiedade qualquer, mas uma ansiedade em executar, revela o entendimento da importância, a prontidão de resposta e o nível de entrega nessa resposta. Agora, o interessante é que quando ele fala, para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, a palavra que aparece no original grego, notros, de acordo com o estudioso, significa lento, moroso, preguiçoso ou indolente, esses dois significados já tratamos. Não é curioso que quando a Bíblia fala de diligência, ela fala de pressa, mas quando fala de indolência, ela fala de lentidão. Nós muitas vezes ainda usamos essas figuras de linguagem, mesmo hoje. fulano é devagar, quase parando, Beltrano é uma marcha lenta, a gente está falando de uma resposta e de uma dedicação baixa. Agora, eu queria pegar essas duas palavras, a que fala de diligência, envolvendo pressa, alguém acelerado, a que fala de indolência, falando de alguém que é lento. E trabalhar, em segundo lugar, aqui a pergunta, qual é o seu ritmo? Porque o ritmo, eu acredito que ele mostra, ele é uma espécie de termômetro, que revela se nós entendemos ou não a importância do serviço e se estamos nos dedicando a isso ou não. Gente que nunca está disposta a servir, que vive só a mentalidade de consumo na fé. Eu quero apenas usufruir, não sinto que tenha responsabilidade com nada ou ninguém, já está fora dessa conversa de hoje. Não quer dizer que se esse é o seu caso, que você não precisa de arrependimento e resposta à palavra. Mas mesmo aqueles de nós que até estamos em movimento, mas não no ritmo que deveríamos, nós precisamos considerar. Jesus, quando falava a respeito de coisas essenciais à nossa sobrevivência, o que comer, o que beber, o que vestir, ele diz, mas busquem antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu e você tratamos como o essencial, o primário, que é a nossa sobrevivência, o senhor diz, deveria vir depois da sua dedicação ao reino. A minha pergunta é, quero que você se questione, eu como cristão, tenho dado mais valor e importância a priorizar o reino do que minha própria sobrevivência? E se sim, nós precisamos avaliar a respeito do ritmo. Não, meu serviço é ocasional. Uma vez por mês, uma vez por ano, de tempos em tempos, só se bateu uma inspiração muito forte. São coisas que nós precisamos questionar. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Muitas vezes existem desculpas sendo dadas e elas precisam ser derrubadas. Não, pastor, eu não tenho capacitação. É certo que existem algumas áreas que nós precisamos de dons e talentos específicos. Eu dou graça a Deus, passou uma cena, desistiu de tentar ser líder de louvor ao tecladista. Coisa que, para quem não sabe, ele já tentou anteriormente. E para o nosso próprio bem, isso não aconteceu mais. Mas, apesar de ter a liberdade de brincar, falando em termos musicais, minha situação é pior que ele. Gente, se eu cantar aqui, o culto acaba. Vocês não conseguem ficar. Eu não sei se o Espírito Santo não sai junto do ambiente. Bom, brincadeiras à parte, alguns de nós, em áreas específicas, obviamente não podemos servir sem um talento nato, dado por Deus, ou uma habilidade sobrenatural. Mas há outras áreas onde todos nós podemos servir. Evangelizar não é responsabilidade de um evangelista. Assim como ensinar não é só responsabilidade do mestre. E pastorear não é só do pastor. Esses são dons que equipam o corpo de Cristo para realizar todas essas funções, porque elas são necessárias a todo o corpo de Cristo. Então, falar de Jesus, ajudar a cuidar de alguém que foi salvo, exercer as mutualidades da vida cristã o tempo todo, não vivendo sozinho, isolado, mas praticando uns aos outros, são coisas que todos podemos fazer. Talvez haja algumas outras áreas que Deus te deu, algo singular que não deu a outro irmão. Um dos dons do Espírito Santo, que opera na sua vida e na vida do seu irmão é um outro dom. Então, a questão não é nos comparar, mas existem aspectos, e eu quero dar ênfase principalmente a isso, daquilo que todos nós podemos fazer, que a gente não pode viver dando desculpa. Todo dia alguém falou, não pastor, eu não tenho capacitação. Eu falei, olha, eu não quero te dizer que a capacitação não é importante. Quando você olha Jesus treinando os seus discípulos durante três anos e meio de uma forma muito prática, é óbvio que é importante. Quando você olha o apóstolo Paulo, por exemplo, quando para em Éfeso e gasta ali pelo menos dois anos treinando um grupo de discípulos que evangelizaria toda a Ásia, é evidente que a capacitação é importante. embora alguns não buscam nem o mínimo da capacitação e depois querem usar a desculpa de que não tem capacitação. Em 1 Pedro 3,15 a Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontos para saber responder a cada um acerca da razão da esperança que há em nós. E tem muita gente que ao longo de uma vida cristã, num estudo básico, fundamental, não sabe, não consegue sobreviver a um questionamento, a um ataque em relação à sua fé. Mas muitas vezes está preso nesse nível porque foi negligente, porque nunca se matriculou na escola bíblica, porque nunca gastou tempo procurando crescer e aprender. Mas o que dizer de um novo convertido, que ainda nem teve tempo de passar por isso? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que mesmo os novos convertidos, eles demonstravam, e esses textos não foram registrados à toa, a Bíblia diz tudo quando foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Por exemplo, quando Jesus ministra aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, está registrado em João capítulo 4. A Bíblia diz dos versículos 28 a 30, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A mulher acabou de ter um encontro com Cristo. num lugar onde ela tinha ido com o cântaro buscar água, que ficava fora da cidade. Mas depois do encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro. A gente pode ficar especulando por que o cântaro foi deixado para trás, sendo que aquele era o propósito da ida ao poço. Em primeiro lugar, talvez a mulher, na empolgação, esqueceu o que tinha levado a lá, esqueceu completamente o cântaro ou a necessidade de água. Em segundo lugar, a gente poderia dizer ou concluir que, mesmo não tendo esquecido, ela descobriu algo mais importante do que aquilo que ela estava fazendo. Talvez uma terceira possibilidade seria dizer, eu não esqueci, mas vou fazer primeiro o que é mais importante, buscar esse povo, para que eles descubram o mesmo Jesus que eu descobri. E quando eu trouxeram de volta, eu levo o cântaro com calma, sem a pressa de compartilhar Jesus que eu tenho agora. E esse povo vem, depois que eles vieram a Cristo, mais à frente, no relato de João, eles vão dizer para a mulher, agora não é mais por causa do que você disse. Ouvindo Ele, a nossa fé foi baseada naquilo que Ele disse, e não só no que você nos compartilhou. Mas ainda que a fé desse povo tenha crescido, o ponto principal foi que ela os levou a Jesus. E aí, de vez em quando, encontro cristãos, novos convertidos, que ainda não passaram por todo o processo de aprendizado, não tem resposta para tudo, e eles me dizem, pastor, eu não consigo pregar o Evangelho assim, bem explicado para os outros. E normalmente eu gosto, já aproveitando esse exemplo, dizer, então faz que nem a mulher samaritana, chama geral, convida a galera e traz para cá para me pregar. Você pode, ainda que não tenha todas as respostas, ser um instrumento de Deus para convidar pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Gente, nós não podemos pensar numa dinâmica de vida cristã, onde nunca convidamos ninguém para os cultos ou mesmo para as células. Aquilo que talvez a gente não consiga explicar tão bem, possa ser repartido de outra forma. Quem está entendendo? O segundo exemplo está lá em Marcos 5, de 18 a 20. Quando aquele endemoniado, ou agora ex-endemoniado gadareno, aliás, pensa num cara, irmão, que de fato, se tivesse uma espécie de Guinness Book para as coisas espirituais, talvez entraria como um dos piores endemoniados da história. Quando Jesus indaga o demônio que está falando na boca do homem e diz qual o seu nome, ele responde, legião, porque somos muitos. A palavra legião para mim e para você não significa muita coisa, mas no exército romano era um agrupamento, um destacamento que poderia variar de 2 mil a 6 mil soldados. Para ele usar aquela ilustração, está dizendo, nós somos de alguns milhares. E a gente sabe que sim, porque só os porcos nos quais eles entraram depois da libertação do homem e os porcos que morreram, a Bíblia diz, eram cerca de 2 mil porcos. Pensa num cara que tinha uma vida terrível. A Bíblia diz, não conseguiam prendê-lo nem com jaulas, nem grilhões. Ele se feria a si mesmo, andava vagando, dormindo nos cemitérios. Agora ele tem um conto com o Cristo, foi liberto. A conversão dele é evidente, ninguém vai destacar isso. Agora, esse homem não teve nenhum cursinho de batismo, como muitas vezes nós fazemos hoje em dia. E Jesus vira para ele e diz o seguinte, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o quanto Deus te fez e como teve misericórdia de você. Jesus está dizendo, você pode não ter a teologia da sua libertação e da sua salvação completa, mas você tem um testemunho, você é uma prova viva do que Deus pode fazer na vida dos homens. Ou seja, comece agora, imediatamente após a sua conversão, a partilhar a sua fé. O tempo todo, nós vemos essa pressa e afobação em quem tinha um encontro com Cristo, dizendo, isso não pode parar só em mim. Aliás, o apóstolo Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Na vida cristã, tudo o que recebemos de Deus envolve uma celebração, mas envolve também um compartilhar. Então, a vida cristã não é só receber. Nós somos gratos a Deus e nós também compartilhamos. Tem gente que às vezes me diz, pastor, eu não tenho específico qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Eu digo, procure repartir o que Deus fez na sua vida e na vida de outros. Você tem uma experiência profunda de restauração do seu casamento, na sua família, ajude outras famílias a experimentar o que você experimentou. Quando você se converteu, Deus te arrancou do mundo de vícios, das drogas, da bebida, foque em ajudar pessoas a experimentarem aquilo que você experimentou, até que você tenha mais clareza do plano e do propósito. Aproveite para repartir aquilo que você tem da parte de Deus. E esse camarada sai, o verso 20 diz assim, então ele foi, o gadareno, o ex-endemoniado, então ele foi e começou a proclamar em Decapolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Durante muito tempo eu via que ele foi para Decapolis, pensava, é o nome da cidade onde ele morava. Levou muito tempo para que eu descobri estudando que Decapolis, a palavra polis significa cidade, é por isso que muitas cidades terminam com esse nome, a palavra Deca significa 10, mas demorou muito tempo eu entender que Decapolis não era uma cidade, era uma região de 10 cidades romanas, ali dentro de Israel e Jordânia, e esse camarada não se limitou apenas a sua família, ele não se limitou a falar apenas para a sua vizinhança, ele impacta todas as 10 cidades, onde a sua história era conhecida. Meu querido, se Deus pode confiar o destino de 10 cidades, da proclamação do Evangelho a 10 cidades, ao novo convertido como esse, não diga que você não pode em Deus experimentar nenhum tipo de resultado. É lógico que precisamos de crescimento e aperfeiçoamento, enquanto vamos fazendo, a gente pode, baixo de mentoria, discipulado, e sendo ajustado e programado. Então não quero desprezar a importância de capacitação, mas isso tem se tornado para muitos, uma desculpa para não fazer nada, ou para fazer ocasionalmente, de vez em quando, mas não no ritmo que nós deveríamos. Quando eu vejo dois desses novos convertidos com prece, tipo isso virou o propósito de vida, quando eu olho para o ritmo de uma igreja evangelizando o livro de Atos, a palavra tem que ser espalhada, a palavra tem que ser comunicada, essa afobação, ela na verdade é a leitura da diligência e da dedicação a quem fez do reino de Deus a sua prioridade. Então avaliar o seu ritmo, pode de fato te ajudar a entender algo. Agora não é só a velocidade, nós precisamos combinar aqui a questão de constância, porque alguns no serviço, eles começam como se fossem a corrida dos 100 metros rasos, mas daqui a pouco estão com a língua de fora e não conseguem mais correr. Então o ideal seria combinar a velocidade dos 100 metros rasos com a persistência de uma maratona. Há um misto entre essas duas coisas que precisa ser entendido. Por quê? Porque apesar de ele dizer, passado vocês serviram aos santos, presente ainda estão servindo, ele diz aqui em Hebreus 6, versículo 12, 11 e 12, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, a mesma velocidade para a plena certeza da esperança, para que não se tornem lentos, preguiçosos, morosos, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança, dependendo de sua versão, fé e longanimidade, longanimidade é ânimo longo, outras versões, fé e paciência, a capacidade de não desistir, herdam as promessas. Ou seja, serviram, estão servindo e até o fim vão manter o mesmo ritmo, vão manter a mesma dedicação. Quem está entendendo diga amém. Bom, destacado aqui que fomos salvos para as obras, o questionamento do ritmo como um termômetro que nos ajuda a avaliar, eu quero encerrar destacando em terceiro e último lugar, a questão das recompensas. O versículo 10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Eu gosto de como a questão das recompensas está relacionada com o caráter de Deus e com a justiça de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você está fazendo para Deus não será esquecido. Quanto são gratos a Deus por isso. Mas tudo aquilo que você se recusa a fazer ou negligencia, se omite a fazer, também não será esquecido. Porque se Deus se lembrar só do que fazemos de bom, mas não se lembrássemos, não se lembrássemos de que nós negligenciamos o que Ele mandou, Ele não seria nem justo e nem de uma memória tão confiável. Deus é tão justo para retribuir positivamente como é justo para retribuir negativamente falando. E essas coisas precisam ser levadas em consideração de modo que haja temor no coração. É lógico que nós precisamos entender que o serviço precisa ir além do elemento obrigação. Ah, é mandatório? O mandamento que foi dado? Ok. Mas qual é o coração com que eu e você devemos obedecer? Hebreus 6.10 diz que Ele não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que evidenciaste-os para com o Seu nome. É lógico que o que deve mover o meu e o seu coração não é única e exclusivamente a recompensa, e sim o amor que temos para com Ele. Se hoje Deus baixasse um decreto revogando toda a recompensa prometida, acredito que por amor eu seguiria trabalhando e me dedicando da mesma forma. Não estou dizendo que o conceito de recompensa não deveria nos incentivar. Obviamente Deus não teria prometido e dado tanto destaque se Ele não quisesse nos incentivar por meio disso. Mas muito mais do que apenas mirar e focar a recompensa. Nós precisamos entender que aquilo que fazemos deveria ser uma expressão de amor para com Ele. Quando Jesus convoca Pedro dizendo apacenta as minhas ovelhas, nas três vezes onde Ele diz isso, antes de afirmar, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabes que eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Basicamente o que Ele está dizendo, eu não estou apenas colocando um anúncio no classificado para ver quem pode me ajudar a pastorear. Eu tenho um requisito muito específico para quem quer me ajudar, cooperando comigo no serviço, que você faça isso por amor a mim, antes mesmo de ser por amor às pessoas que você vai ajudar. a porta de entrada para o serviço é o amor por Ele. A porta de saída do serviço é a falta de amor por Ele. O anjo da igreja de Éfeso, que era uma igreja de alta performance, de alta produtividade, Apocalipse 2.2, o Senhor começa dizendo, eu conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança, mas Ele diz, mas tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, Deus está dizendo, embora vocês estão produzindo, como isso não é uma expressão do amor, ou você se arrependa, volta a me amar, ou eu tiro, removo de você o seu candeeiro. O candeeiro figura a igreja que Deus havia entregue a Ele. Em outras palavras, Deus está dizendo, se o seu serviço é só serviço, sem expressão de amor por mim, eu dispenso você. Então, embora Deus queira que aqueles que servem o façam por amor, Ele também notifica que há recompensas. Isso precisa nos levar a um outro entendimento, que o céu não tem regime socialista, onde as pessoas serão todas niveladas, recebendo a mesma recompensa, independente da sua dedicação, do seu esforço ou do seu trabalho. Aliás, eu gostaria de destacar alguns pontos dentro dessa visão bíblica de que cada um terá um galardão, uma recompensa, que é de acordo com as suas obras. E segundo aos Coríntios 5,10, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Paulo diz, é necessário, outras versões dizem, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tem o aspecto positivo e o negativo. O bem e o mal. Todos seremos julgados pelas nossas obras. É lógico que é uma distinção, já que estamos falando de coisas que acompanham a salvação, o galardão é um acréscimo à salvação. Tem coisas que precisam ser levadas em consideração, que é a distinção de galardão, a recompensa dos salvos, da própria salvação. O galardão é recompensa de trabalho, portanto, não tem nada a ver com a salvação, uma recompensa para os salvos. E há momentos onde até quem não trabalhou como deveria, não vai necessariamente comprometer sua salvação, mas vai comprometer a recompensa que poderia desfrutar, mesmo sendo eternamente salvo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, dos reciclos 10 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. No versículo 8, antes do que nós estamos lendo, ele deixa claro que ninguém pode lançar outro fundamento, perdão, acho que ele vai falar isso no 11 ou 12, além do qual está posto que é Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, um fundamento foi colocado, deixa eu ver o texto aqui, exatamente, é a sequência aqui, depois diz, porém cada um veja como edifica, ele está mostrando, há um único fundamento sobre o qual tudo é edificado, mas cada um tem que ver como vai construir sobre esse fundamento. O texto continua e diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, na maioria das versões com D maiúsculo, está falando do dia da vinda de Cristo, o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sob o fundamento, sob Cristo, portanto a salvação já está aqui, nós estamos falando de trabalho, obras de galardão, como parte das coisas que acompanham a salvação, se aquilo que alguém edificou sob o fundamento permaneceu, o que é permanecer? Sobreviver ao fogo. Deus vai mandar um fogo sobre as nossas obras para provar. Se a construção em cima do fundamento que é Cristo foi feita com madeira, feno, palha, não vai sobreviver ao fogo. Mas se for ouro, prata, pedras preciosas, então isso vai sobreviver. Isso está falando da qualidade do nosso serviço. Do nível de excelência do que fazemos. Aí o texto diz assim, se a obra, se aquilo que alguém edificou sob o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, pois ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Não estamos nem questionando aqui a salvação, mas para os salvos, recompensas diferentes, de acordo com aquilo que fizeram. Até na ressurreição. Hebreus 11, 35, assim como 1 Coríntios 15, fala de um nível de glória diferenciado na ressurreição. Hebreus 11, 35, fala de alguns que foram torturados. O texto bíblico diz, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eu gosto da ideia, não aceitando seu resgate. Porque o verso anterior, fala de alguns que pela fé apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões. Obviamente, dois exemplos extraídos do livro de Daniel. Ou seja, foram livres da morte pela fé. Mas a Bíblia fala de alguns que não aceitaram o seu resgate, seu livramento. Tinha o crédito para pela fé, crer e receber de Deus uma intervenção, um livramento. Mas abriram mão desse crédito. Por quê? A Bíblia diz, para obterem superior ressurreição. Haverá níveis distintos de glória na ressurreição. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, você pode ler o texto todo com calma. Mas nos versos 40 e 41, ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Ele está falando de ressurreição no capítulo todo. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Por enquanto, ele só está distinguindo que a glória do corpo celestial, ressuscitado, é maior do que o terrestre. Até aqui, não há distinção sendo feita para os que já foram ressuscitados. Só que ele diz assim, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas. Mas ele diz, até entre estrela e estrela, há diferenças de glória. Então, não resplandeceremos da mesma forma. Um dia, um irmão aqui da igreja me confidenciou e falou, pastor, eu fico olhando a sua dedicação e acho admirável ver que o senhor é uma pessoa tão desprovida de ambição. Enquanto eu estou me dedicando aos meus negócios, se procurando enriquecer e prosperar, o senhor se dedicando ao reino de Deus dessa forma. Eu falei para ele, você está enganado ao achar que eu não tenho ambição. a minha ambição é diferente da sua. Você decidiu ser rico em um período ínfimo, se comparado ao resto da eternidade. Eu decidi ser rico a eternidade toda. Você decidiu juntar tesouro na terra. Eu decidi juntar tesouro no céu. Isso não significa que eu sou alguém sem ambição, mas a minha ambição é superior à sua. Ele ficou me olhando e disse, não esperava por essa resposta. Eu falei, meu amigo, quando você entende os valores eternos, não significa que você não possa viver bem aqui, mas isso deixou de ser prioritário em relação a construir algo por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga bem. Uma das coisas que precisa motivar a mim é você, é entender que ao servir pessoas, não podemos olhar isso apenas como algo desgastante, cansativo. É lógico que lidar com gente não é fácil. Isso não serve só para quando você está lidando com outras pessoas. Quando outras pessoas estão lidando com você, é a mesma coisa. Porque às vezes a gente dificulta o processo. Jesus chega a olhar para os seus próprios discípulos e desabafar e suspirar. Até quando vos sofrerei? Se o Filho de Deus conseguir olhar para aquele time de elite que ele está preparando e dizer, por quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês? A pergunta é, eu e você não vamos ter momentos assim ao longo do caminho? Lógico que vamos. Os pais sentem isso em relação aos filhos. Embora os amem, saibam do potencial e acreditem, tem hora que isso cansa a gente. E sabe, quando você se dispõe a servir, vai ter o elemento cansaço? Lógico, Paulo fala de um ministério, e quase sempre que ele fala de um ministério, ele também menciona lágrimas. Essa dedicação não significa que todo dia é só alegria, mas o que precisa mover o meu e o seu coração? Se nós estamos trabalhando por amor a Ele, e se nós entendemos que por trás de cada oportunidade de serviço, nós estamos fazendo algo a Cristo. Em Mateus 25, quando Jesus destaca, dos versos 35 ao 40, o julgamento das nações, no tempo do fim, Ele vai se dirigir a um grupo à sua direita e dizer, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo e preso, vocês me visitaram. Essa mesma turma que Ele está dizendo, vocês me fizeram, eles vão dizer, quando mesmo foi que a gente fez esse negócio para você? Porque nem a gente está consciente dessa parada que o senhor está mencionando aí. Ele vai dizer, cada vez que vocês eram um dos pequeninos, estavam fazendo a mim. Ou seja, não quer dizer nem que eles fizeram só com a consciência de que era para Ele. Mas quando estamos servindo aos outros, Cristo olha e vai dizer no dia do juízo, eu vou entender que você fez para mim. Agora, quando eu e você não fazemos, Ele também vai entender que nós não fizemos para Ele. Outro grupo diz, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. E essa consciência precisa estar acesa dentro de mim e de você. Um dos eventos mais aguardados pela igreja, talvez tenha grande destaque na agenda de Deus, é a vinda de nosso Senhor Jesus, que nós devemos esperar. A expressão maranata, um termo aramaico muito usado na igreja cristã, igreja cristã ficou bem redundante, na igreja do primeiro século, significa, vem Senhor, ou ora, vem Senhor. Os clientes ansiavam a vinda do Senhor. Em Apocalipse 22, 12, quando Jesus fala, eis que cedo vem, interessante que antes mesmo de dizer, então finalmente, o noivo e a noiva se encontrarão, nós vamos viver profunda comunhão. O de saque Cristo da ex que cedo vem, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo, você está esperando a minha vinda, então aproveite o tempo até que eu retorne, para fazer tudo que você puder por mim, e eu volto com a sua recompensa. Galardão acompanha a salvação. Não substitui, não contribui, mas é a recompensa do serviço. O serviço é parte da vida cristã. O galardão também é parte da vida cristã. São coisas que acompanham a salvação. Embora não sejam requisito, deveriam ser consequências. Talvez esse entendimento nos ajude nessa reforma da teologia do serviço. Todos somos chamados a ser. Eu repito muito isso aqui, vou dizer de novo, eu vivo a minha vida em função de uma frase. Eu quero que você já vá se colocando de pé, para parecer que está terminando. Eu vivo minha vida em função de uma frase. É quando o Senhor vai reunir os seus servos e vai recompensá-los por aquilo que fizeram, tirando o servo infiel, que houve uma outra declaração, e eu vivo para ouvir a declaração dada aos servos fiéis. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando chegar lá, eu não quero apenas ser grato, porque Ele me salvou. Eu quero ver no rosto dEle o sorriso de quem diz, você correspondeu devidamente a tudo que eu fiz por você. Você foi um bom servo. Você foi fiel. Que Deus nos ajude a entender, compreender e praticar essas verdades em nome de Jesus. Eu quero que aí no seu lugar, em pé, você possa orar. Não apenas pedir nesse momento que Deus te ajude no entendimento e aplicação prática da palavra, mas talvez seja um bom momento para resolver algumas coisas. Quando Isaías ouve o clamor de Deus o convocando para uma missão, quando ele ouve a voz divina dizendo a quem enviarei, quem adi por nós, Ele responde, eis-me aqui e envia-me a mim. Talvez hoje seja o dia de muitos de nós tomamos a decisão de dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, conta com o meu serviço. Talvez hoje não seja apenas o dia de decidir começar a fazer, talvez seja o dia de avaliar o ritmo. Você está com o pé no acelerador ou você está com o pé no freio? Você está jogando no time daqueles que estão com pressa ou no time dos marcha lenta ou devagar, quase parando? Isso também precisa ser um termômetro. Talvez você já esteve estacionado, depois se moveu de forma lenta e hoje esteja no time dos acelerados. Mas talvez possa ser o contrário, você já foi um acelerado e hoje está devagar, quase parando, ou até mesmo estacionado. E Deus espera de nós a resposta. Quando a Bíblia diz para ser ouvinte, para ser não só ouvinte, mais praticante da palavra, nós temos uma responsabilidade com tudo aquilo que recebemos. E você sabe que a minha intenção não é apontar o dedo e nem acusar ninguém. É te ajudar a se deixar ser despertado por Deus e para Deus. E hoje nós podemos nos posicionar diante de Deus e nos consagrar para um novo tempo. Talvez diga, pastor, eu não vou sair de parado afobado de uma vez, ok. Mas se você começar a se movimentar e for acelerando lentamente, você já está progredindo. Então eu quero te encorajar a falar com Deus nesse momento. Olha ao Senhor, deixa Deus falar o seu coração. Eu quero fazer uma breve oração por você, mas gostaria que mesmo depois da minha oração, você ainda aproveitasse esse momento orando um pouco mais. Tanto você que está aqui no culto presencial com você que nos acompanha pela transmissão. Faça isso agora. Espírito Santo, a Tua Palavra foi lançada e comunicada. E só o Senhor pode torná-la viva e prática no coração e na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro apenas pelo entendimento espiritual, mas eu oro pelo despertamento que só a combinação da ação da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo pode produzir. Eu oro por resposta no coração dos meus irmãos. Eu oro que esse possa ser um momento, ó Deus, não apenas de uma leitura e de um autoexame, mas do exame do alto, onde cada um conte com a ação do Teu Espírito Santo para fazer essa checagem qual o ritmo em que estão me movendo. Talvez haja aqueles que serviram, estão servindo aos santos, mas já estavam cansados e precisam de forças novas, de um ânimo, precisam de alento para prosseguir sem desanimar, entendendo que juntamente com a fé precisamos de perseverança, de longanimidade. Pai, eu oro por intervenção do alto nesse momento. Nós precisamos de mais do que orientação e um bom conselho para nos mover dentro do trilho daquilo que o Senhor predeterminou. Nós precisamos da Tua graça, da capacitação do alto. Nós precisamos do convencimento do Teu Espírito Santo e eu oro por esse selo sobrenatural sobre todos aqueles que ouviram a Tua Palavra em nome de Jesus. Eu oro por resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.